A eleição do relator da comissão que vai analisar o impedimento no Senado foi questionada pelo ministro da Justiça. De acordo com o Eugênio Aragão, o relator não teria legitimidade por pertencer a um partido que foi um dos autores do pedido de impedimento. É um processo que muitas vezes parece ser de cartas marcadas. Quando você tem um relator que ele mesmo praticou as chamadas pedaladas enquanto governador do Estado de Minas, julgando as chamadas pedaladas ou, vamos dizer, as notícias de pedalada que são atribuídas à presidenta da República, fica realmente muito complicado a gente fazer qualquer tipo de avaliação sobre um procedimento desse. Ele não transparece ser muito legítimo, quando a gente tem um relator suspeito. E, aliás, muito curioso, porque foi o próprio partido dele que promoveu, de certa forma, a petição inicial. E o partido que representou é o partido que vai julgar. Também não é, vamos dizer, a forma mais adequada de se fazer justiça.